Olá pessoal, estamos aqui no DenaSUS, Departamento Nacional de Auditoria do SUS. Vimos protocolar um ofício solicitando informações, relatórios de todas as auditorias realizadas de março de 2020, do início da pandemia até agora março de 2021. De todos os recursos recebidos pelo Governo Estadual, pelo Governador Flavidino, por meio da Secretaria de Saúde, que foram enviados pelo Governo Federal. Os recursos que foram enviados para o combate ao coronavírus. Então, relatório completo de todas as auditorias que já foram realizadas e das auditorias que estão em andamento. Nós estamos exercendo a nossa atribuição parlamentar, que é fiscalizar o Poder Executivo e a aplicação do dinheiro público. É por você, cidadão maranhense, nós estamos aqui, fiscalizando a aplicação do dinheiro público na saúde, no combate ao coronavírus no Estado do Maranhão.